Boa tarde, Nico! Boa tarde, produção! Sábado foi dia de futebol solidário no Ipatingão. Pois é, uai! Cês não me chamaram, eu não joguei aí! Aí, ó! Perderam camisa 9! Sábado foi dia de futebol solidário no Ipatingão. Amistoso, beneficente em prol do nosso amigo Ademar, ex-presidente do Ipatinga, no jogo Amigos do Ademar 4-7, Ipatinga, campeão mineiro de 2005. É aí! É que hoje a turma tá mais... Joga mais na maciota, né? O sol tá muito quente. Então sai stand-goal mesmo, 7x4. Ô, Cristiano, no próximo você me inclui aí, rapaz! Uai! Com essa turminha aí, eu aguento de jogar pelo menos 2 minutos aí! Cê tá doido? Próxima! Aí sim, uai! Oi, Nico! Dá tempo, produção! Oi, Nico! Tudo bem com você e sua equipe top das galáxias? Tudo bem! Meu nome é Wesley e moro no bairro de Lourdes. Sou pai dessa princesa linda, maravilhosa, que se chama Maria Luisa. Ela mora em Bridgeport, em Connecticut, Estados Unidos da América, ok? Está completando 13 aninhos hoje. Gostaria, através do seu programa, desejar feliz aniversário pra ela. Dizer o quanto a amo. No momento, não posso abraçá-la, nem dar um beijo nela, mas espero que ela veja. É com muito carinho e amor que nossa família a parabeniza. Que Deus possa abençoar ela com muitos anos de vida, dando sabedoria, realizando todos os sonhos conforme vontade do Senhor. Nico, canta parabéns pra ela. Por favor, vocês são mil abraços! Vamos! Não, 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 em inglês. Ela mora em Bridgeport. Happy birthday to you! Happy birthday! É a Malu! Congratulations! God bless you very much! Próxima vez que eu falar, eu vou visitar a Malu, lá em Bridgeport. Em Connecticut, Connecticut. É a última, é essa, diretor? Pô, aí o Wesley, aí o Wesley, lá esse mensajão seu aí, ó.